Enquanto o Ribeirão Preto não tem nem 1% de coleta seletiva, Palmas para Sertãozinho, que desde ontem aumentou a coleta de recicláveis de 40% para 100%. Agora é uma das poucas do país com o serviço no município todo. Todas as embalagens vazias da Casa da Lúcia, ela dá uma limpadinha e coloca no saco plástico de recicláveis que a Prefeitura de Sertãozinho entrega para os moradores. Junta tudo de uma semana inteira para a coleta seletiva. Já virou rotina, então para mim é como se fosse o arroz e o feijão. Não dá trabalho? Não dá trabalho, então se todo mundo tiver consciência de fazer isso, vai ser uma maravilha. E é isso que o município quer. A partir desta semana, o serviço de coleta seletiva atingirá 100% da cidade. O caminhão vai passar em todas as casas, recolhendo os materiais e entregando sacos azuis. Vídeos, latas, papel, papelão, lixo reciclado, naturiva preservada. Dona Devanilde é uma das moradoras do bairro Nova Sertãozinho que colaboram com a coleta seletiva. Já lavo, separo e já coloco na embalagem. Depois que a gente, que veio a campanha, a gente começou a separar os materiais. E tudo que é recolhido vai para a central de triagem de resíduos reciclados. O trabalho de separação é feito pela cooperativa, formada há mais de 15 anos na cidade. E que agora está nessa área nova e ampla oferecida pelo município. Atualmente, chegam no local cerca de 50 toneladas de materiais. E a expectativa é atingir em pouco tempo 120. O meio ambiente ganha muito com a coleta seletiva. Além de não poluir as nossas matas, as áreas de APP, entupir os esgotos, o meio ambiente também dá uma qualidade de vida melhor para a população. Então isso também ajuda na parte de saúde pública. Você vai diminuir dengue, você vai diminuir ratos, escorpiões. Então nós vamos conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para a população. Sertãozinho passa a ser agora uma das poucas cidades do Brasil que tem coleta 100% no município. Investimos quase 1 milhão e 300 mil reais nessa central de reciclagem e ecoponto, que possibilitará um descarte correto da população, principalmente os descartáveis, os plásticos que poderão trazer um problema muito sério, que já vinha trazendo para as nossas redes coletoras. A ampliação da coleta seletiva também tem uma importância social. Hoje, 25 cooperados tiram daqui o sustento da família. Com a mudança, a renda mensal de cada um tende a dobrar. E se precisar de mais mão de obra, outras pessoas poderão fazer parte da cooperativa. Estamos ganhando na faixa hoje de 800 reais. A gente quer chegar a mais de 1.500 reais, né? A gente está querendo ganhar por mês. Pelo fato da ampliação da coleta seletiva, né? O que a população espera é que o novo serviço seja realmente eficiente para os cooperados e também para a cidade. Enquanto o Sertãozinho avança com 100% da coleta seletiva, Ribeirão não faz nem 1% do total de resíduos coletados no município. A administração municipal justificou que o atual contrato não vislumbra a possibilidade de ampliar o serviço, mas alegou que há estudos para realizar uma nova licitação no próximo ano que possibilite a ampliação. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo com mais informações. Gislene. Pusse que Sertãozinho sirva de exemplo para Ribeirão e outras cidades da nossa macro região. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o professor da USP, Marcelo Pereira de Souza. Professor, Sertãozinho 100% da coleta seletiva, Ribeirão nem 1%. A cidade está muito atrasada nessa questão? Boa tarde. Boa tarde. Sim, está muito atrasada. A inexistência da política municipal de resíduos sólidos faz com que Ribeirão Preto se defase de um ponto bastante importante, que é a coleta seletiva, o tratamento dos resíduos sólidos de Ribeirão Preto. O que Ribeirão perde em não ter quase nada de coleta seletiva no município? Perde muita coisa. Perde a possibilidade da sociedade se mobilizar em torno de um assunto bastante importante. Perde recurso, perde dinheiro, porque uma vez colocado esses resíduos novamente no mercado, não só gera recursos para as associações de catadores, mas também paga-se menos pelo despejo no aterro sanitário. Tanto não só dos aspectos do saneamento, que é bastante importante, saúde pública, mas principalmente as questões econômicas e sociais. Professor, o plano diretor de Ribeirão tem qual relação com o lixo da cidade? Então, está no processo agora de revisão do plano diretor. A gente espera que a revisão do plano diretor possa direcionar algumas políticas inexistentes em Ribeirão Preto, tais como resíduos sólidos, tais como a ocupação da Zona Leste, que necessita de um estudo específico, tais como a relocalização do aeroporto. Portanto, a revisão é bastante importante. Quero creje que em breve nós tenhamos em Ribeirão Preto a abordagem, a luta por novas frentes e importantes frentes como resíduos sólidos. Com certeza. Professor, e qual a relação da coleta seletiva para o meio ambiente e para a população de uma maneira geral? Veja, o munícipe vai ser partícipe de um processo e de uma política. Eu digo isso que é um hábito angular, ou seja, ele propiciará à cidade de Ribeirão Preto um motivo bastante forte, bastante importante, para a população participar do processo de decisão da cidade. Então, é muito importante. Todos os dias, ao você separar as coisas para um destino mais adequado, você passa a participar da cidade. Esse não é um aspecto apenas econômico, também é psicológico, também é de cidadania. Portanto, é muito importante esse processo em Ribeirão Preto. Sertãozinho, no caso, passará a ser uma das poucas cidades do país a ter o serviço 100% na cidade. O que precisa agora é ter a garantia de que os trabalhos vão funcionar? Veja, não é assim tão simples. Uma vez feita a coleta, depois temos que dar destino aos materiais coletados. E são vários. Você tem plástico, metais, etc. É como se fosse uma corrente, um elo, um após o outro. Portanto, a atuação do poder público em sistematizar esse trabalho é importante. Ele dará escala a tudo isso e poderá fazer com que os valores arrecadados se destinem à associação. Sim, é uma luta, é uma labuta, mas ela é importante e ela é vital para esse processo. Os moradores também precisam participar, né? Sem dúvida alguma. E esse é o ponto rico de toda essa história. É a participação da sociedade. Ela vai participar de uma política. Ela não é passiva, ela é ativa. E esse ponto é que eu estou querendo mencionar como algo extremamente importante. É a atividade, né? Aquela postura proativa da população. Esse é um ponto fundamental para resgate de cidadania. Algo tão carente no nosso país, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, professor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Ok, Gislene.